Tudo na vida do ser humano depende da constância, da firmeza, da busca, da renúncia, para ele conquistar o objetivo dele. Aluno que começa a fazer uma faculdade e tranca, nunca vai receber o diploma. Ele pode estar habilitado para uma função e pode ser que ele nem precise do diploma, por conta do conhecimento que tem. Mas se for para depender de entrar num trabalho novo, ele vai precisar do diploma. Porque ali consta as horas de estudo, os cursos que fez e aquilo que ele estudou. Querido, para um bolo chegar no ponto que tem que chegar, é necessário a quantidade exata de cada ingrediente. E as cozinheiras, as boleiras que estão me ouvindo, sabem do que estou dizendo. A quantidade certa de ovos, de trigo, de manteiga, de leite, para o bolo ter aquela firmeza, aquela constância. Já foi comer na casa de alguém que disse, ah, eu errei a receita. Teve que substituir algum produto e acabou não dando certo no final. Porque todos aqueles que fazem testes de receita, só depois de aprovado eles vão ensinar para alguém fazer. Para que dê certo igualzinho ele ou ela fez. Querido, nós estamos numa caminhada. E o ingrediente que às vezes falta para a nossa vida é fé. O ingrediente que falta para a nossa vida às vezes é firmeza. O ingrediente que falta para a nossa vida às vezes é a renúncia. Mas a gente precisa chegar no objetivo. Nós estamos aqui hoje e amanhã não temos mais certeza se estamos. O ano começa. E daquilo que você prometeu para Deus, se você tiver a firmeza, a coragem, a capacidade de prosseguir, você alcança o seu objetivo. Mas tudo dependerá não somente de Deus, mas dependerá de você. Da sua firmeza, da sua caminhada e da sua busca. Quando o apóstolo escreve a segunda carta, ou a primeira carta de Coríntios, 1 Coríntios 15, 58, ele diz ao povo de Corinto, Portanto, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Pode ser que você que esteja me ouvindo não esteja sendo observado pelo seu líder eclesiástico, seu pastor ou pastora. Talvez você nunca tenha tido uma oportunidade de compartilhar as bênçãos que Deus fez na sua vida. Talvez você tenha vontade de fazer alguma coisa dentro do reino, da casa de Deus, e você nunca teve oportunidade. Mas vai fazendo, mesmo que alguém não veja, porque tem alguém que vê todas as coisas e há de te recompensar. Sede firmes, não seja frouxo, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se esta mensagem falou contigo, compartilhe aí com seus amigos e que Deus nos abençoe. e que Deus nos abençoe.